Você já ouviu aquela história que tudo que é seu vai encontrar uma forma de chegar nas suas mãos? Não importa o que acontecer no meio do caminho, vai chegar nas suas mãos. E é isso que eu testifico pra você hoje. Se você assistiu esse vídeo até o fim, você vai ficar assim, ó, arrepiada, tá? É, comadre, milagres existem. Ô, queridinha, depois que eu gastei 348 pra fazer o pé e a mão, estou falando de reais, tá? 348 reais pra eu fazer o pé e a mão. A minha amiga aqui tá falando pra eu ir lá retocar minha raiz. Comadre, fala pra ela que nós que moramos na Europa, a gente aprende a se virar tudo. A gente faz faxina, pinta cabelo, a gente faz manicure, é, a gente se vira de reais. No Brasil que a gente quer dar uma de chique e se dana toda. 348 pra fazer um pé e a mão, comadre. Tô morta. Fala pra ela agora, hein? Segue o vídeo, curte, comenta. Comadre, essa história do que está nesse recebido daqui tem uma história gigantesca. Mas tão grande que você vai ficar assim, ó, emocionada quando eu te contar. Menina, mas deixa eu abrir aqui, porque você precisa ver o que tem aqui e se emocionar junto comigo. Lembrando que nesse canal aqui a gente teve outro dia, segunda, segunda. Tudo feito com muito amor e carinho pra você. Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça, comadre. Agora vamos pra história e ver se isso aqui vai servir. Mas por que que eu chego no Brasil e fico desse jeito? A perna doendo, a costa doendo. A própria viagem, o avião, a gravidade, o estresse, tudo colabora. Isso que nunca é bom viajar com roupinha solta, você viaja... Aí eu ponho a meia de compressão. Põe a meia de compressão, exato. Esse negócio de viajar com vestidinho solto e furado. Não, eu falo assim, ah, vou com vestidinho pra ficar mais à vontade, né? Sim. Mas fica mais à vontade, mas não é favorável pra... Mas por que que eu encho inteirinho? Os anéis ficam apertados? É a retenção de líquido mesmo. Por isso que é necessário, né, fazer um detox corporal. São 12 horas de viagem, quantas horas? 12 de longe até aqui fora. É muita coisa, né? E eu tô sem dormir direito esses dias. Outra coisa também, né, que desfavorece. Em dois dias você já tá novinha. E a massagem que você tá fazendo hoje, o que que é? Hoje é a drenagem linfática, que é o que você tá precisando. Eliminar os líquidos, né? As toxinas, né? Pois é, esse é o sofrimento. E você não fez nenhum elogio. Eu falei, Joana, você emagreceu um pouquinho. Não, eu falei, falei já das suas pernas. Você não tá mais bonitada. Não, falei. Comadre, e a próxima caixa que nós vamos abrir é essa daqui, ó. Da Entalha Retec. É claro que a Rosana, parceira do canal, Ela está pronta pra receber a sua mensagem lá, pedindo como é que você faz um cronograma capilar. Sim, porque a Rosana, ela prometeu te ajudar a cuidar do cabelo igual ela recuperou do meu. E ela me mandou vários produtinhos aqui, Que a maioria deles eu conheço. Por exemplo, essa máscara de reconstrução profunda aqui. Maravilhosa. Amo. Pincéis pra eu pintar meu cabelo. Ai, esse shampoo de nutrição chantilly aqui. Comadre, você tem que ter. Shampoo de reconstrução. Queridíssimo, top, top, top de linha. Ai, essa linha aqui que é assim, é... O meu marido é apaixonado por a linha Innovate do shampoo, tá? Aqui é o condicionador. Essa gelatina aqui eu uso pra fazer os meus cachinhos. Ai, comadre, você tem que falar com a Rosana. Blinda fio. Amo. Não vivo sem o blinda fio, comadre. Não consigo me ficar sem. Não consigo, que é incrível. Isso aqui são as minhas tintas, tá? É... O número que eu uso... Ai, deixa eu te mostrar uma coisa antes aqui, ó. Olha essa daqui, comadre. Essa aqui, ó. É a linha hidratação. Menina. Hidratação intensa. Condicionador e o shampoo. Essa linha Trivite aqui. Sou apaixonada. Me ajudou a recuperar muito o meu cabelo. Muito, 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 muito. Eu só vou te mostrar aqui. Mas isso aqui é a coisa que eu preciso de usar no meu cabelito. Que são as minhas tintas. É a coloração nova. A coloração nova da Itália Retech. O número que eu uso é o número 5. Incrivelmente maravilhosa. E aí, menina, nós vamos abrir a outra caixinha. Porque quem não gosta de receber pacotinhos? É isso, comadre. Ai, tô toda assim, nervosa. Porque, menina, eu te contei que aqui é só passagem, né? A gente tá indo em viagem. Aqui é só pra eu descansar. Descansar e seguir viagem. E aí, eu tava com medo de viajar sem tocar minha raiz. O carrozão falou, vai chegar, vai chegar. E chegou. Assim, ó. Na última hora. Ah, isso aqui eu amo. Amo, 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 amo de paixão, tá, comadre? Não dá pra ficar sem isso aqui, não. Que acabou. Ó. Ixi, tá tudo bagunçado. Assim, a gente vai acertando aqui. Para que eu vou acertar. Esse daqui é daqui. Esse spray aqui de brilho intenso é uma loucura. Esse spray aqui, ó. É pra fazer penteados maravilhosos. Mais um livinho da linha Trivit. Os coisinhas do meu, as pomadinhas do meu marido. Esse aqui eu levo na minha malinha de mão, assim, que é fantástico. Aqui, ó. Ai. Eu amo. Amo, amo, amo. Potencializador. Amo. Aqui o shampoo que eu falei que meu marido não vive sem. Esse daqui, ó. Esse shampoo aqui, ele não vive sem, comadre. Não vive sem. Ah, tal. Amo também fluido pra escova. Esses dois aqui que eu faço escova, além de proteger o meu cabelo, é fantástico. Fantástico, 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 fantástico. Segredo do cabeleireiro. Não vivo sem. Achei a tampinha aqui, ó. Agora, esse daqui, ó. O nosso querido chantilly. Agora, temos aqui a emulsão pra eu pintar os cabelos. E o shampoo do meu marido, que ele não vive sem esse shampoo aqui. Ele ama de paixão, comadre. Aí, agora, é o seguinte, né? É você correr e falar com a Rosana. Vem pra pedir o seu cronograma capilar. Comadre, olha que peça mais fantástica. Imagine o quanto eu vou usar esse blaze com tudo, tá? Tudo que você puder imaginar. Jeans, vestido, assim, um esporte fino. Inclusive, sabia que esporte fino é a única... Acho que é só no nosso Brasil que existe esporte fino. Enfim, vou usar com tudo esse blaze. Porque, menina, coloquei com um azulzinho base, com jeans, uma camiseta. Só pra gente poder dar luz pra esse blaze incrível. E qual é a história linda que eu vou te contar hoje? É o seguinte. Tudo que é seu vai encontrar uma forma de te encontrar. Porque foi o que aconteceu com esse blaze. Comadre, a loja Sete Ourinhos, da Camila, eu a conheci, a Camila, da loja Sete Ourinhos, lá na França. Ela falou, Joana, vou te mandar um blaze. Eu falei, tô indo pra Orlando. Ela pegou e falou, tá, eu mando pra Orlando. Só que esse blaze demorou. O blaze só chegou depois que eu saí de Orlando. Aí o que aconteceu? Uma amiga de Orlando, a Cris, foi lá no hotel onde eu estava hospedada. Pegou esse blaze e ficou lá. Quando você voltar em Orlando, a gente te encontra. A gente dá um jeito. E, menina, pasme você. A Renata, que fez o mesmo curso com a gente em Paris, ela foi pra Orlando. Aí eu entrei, Renata, por favor, pega, pega, pega. E a Renata mora aqui no Rio. E aí o que aconteceu? A Renata pegou pra mim, trouxe pra cá, mandou pra cá. E agora o blaze está aqui. Por isso que eu sempre falo. Tudo que é seu, tudo que é seu, vai encontrar uma forma de te encontrar. Porque olha como que tá tendo a minha paleta de cores. Cabelo preso, super básica. Me realçou inteira. Então você vai fazer agora o quê? O link das sete ourinhos da Camila. Tá aqui abaixo, tá lógico. Vai lá correndo. Faz uma surpresa no último post dela. Fala pra mim, o blaze da Joana chegou. O blaze da Joana ficou lindo. O blaze da Joana ficou maravilhoso. E muito obrigada por você deixar a Joana linda. Vai lá pra mim, vai. Vai lá que eu tô te esperando lá, tá? Combinou? Fechou? Porque agora eu vou curtir o meu blaze. Vou me arrumar, vou me soltar toda aqui e vou passear. O que você acha, hein, comadre? Gostou? O que você acha, hein, comadre? E aí, comadre? E aí, comadre? E aí, comadre?